Giornale Giovanna Felice Edição Especial Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Unimed Santa Maria Zana Pampeiro Volkswagen Rede Super Multirural Agrocerialista Ferigolo e Unicred.capital Bloco Direito Um Convite PRS Monitoramento ISUL Contábil Acessoria Empresarial Neste bloco, o programa aborda questões de direito e justiça e tem como aspecto primordial informar o público em geral sobre seus direitos e responsabilidades legais. Aponta temas relevantes no âmbito jurídico, esclarecimentos sobre conceitos jurídicos complexos de maneira acessível, auxiliando o nosso telespectador a entender melhor o sistema legal e como ele afeta suas vidas. Questões importantes relacionadas à justiça social, direitos humanos, segurança e igualdade perante a lei, contando com a excelência e orientação de advogados, delegados de polícia, juízes, promotores, procuradores do Estado e da União, entre outros. Acompanhe na retrospectiva do jornal. O Proconto Santa Maria funciona em termos de recuperação técnica com a Universidade Franciscana. Já o ano que vem vão fazer 20 anos desse convênio. Então a gente funciona dentro do prédio 8 da instituição na Avenida Rio Branco, desde 2010. Minha clientela era exclusivamente feminina e eu então passei a sentir as grandes mazelas das pessoas que me procuravam e passei a me preocupar em buscar alternativas que beneficiassem a todas elas. Naquela época, isso lá nos idos de 1994, não tinha internet, não tinha facilidades de hoje, mas aí era tudo edital, impresso, toda aquela coisa, mas aí nos orientaram muito bem, aí fiz a inscrição e fiz o concurso no lugar onde eu sirvo hoje, onde eu trabalho hoje, que é o comando da 6ª Brigada da Infantaria Blindada, que pra mim me orgulha muito hoje trabalhar nesse lugar. Quando tu optas pelo caminho da administração pública, tu vai ter que saber que tu vai encarar um processo, que se chama concurso público. E aí, esse candidato, ele vai passar por duas etapas, basicamente. Uma, dessa opção, até a aprovação no concurso, já que a regra para ingressar na administração pública brasileira se dá através do concurso público, e a outra vem depois da aprovação. Ana, eu havia feito uma pós-graduação em Direito Ambiental, mas ela era uma pós-graduação muito teórica. Então, eu busquei uma segunda pós-graduação, e aí lá em Goiás, com professores renomados da área ambiental, do Mato Grosso, do Estado de Goiás e até aqui do Rio Grande do Sul, pra justamente absorver essa experiência. Nós atuamos também na tutela da improbidade administrativa. Nós buscamos, em alguma medida, a responsabilização daqueles agentes que cometem algum tipo de ato que lesa o erário, que, por algum motivo, enriquece licitamente, ou até mesmo viola princípios. Isso também é atuação do Ministério Público Federal. Não somente na segurança jurídica dessas negociações, porque temos no Brasil hoje aproximadamente 30 milhões de imóveis irregulares. E isso precisa ser trabalhado, precisa ter um olhar de consultoria, de assessoria na hora de um fechamento de negócios. Sim, é um número bastante expressivo. Bastante expressivo. E aí eu digo mais uma vez, isso poderia ter sido evitado através de um contrato de coparentalidade. Porque o que me parece, na verdade, é que eles nunca foram marido e mulher. Me parece, eu tô fazendo uma análise bem superficial, não conheço os autos do processo. Sim. Mas me parece que a Miriam era a mãe dos filhos do Gugu. O teste do bafômetro, ele mede o nível de ar que é expelido pelos pulmões. Então o limite hoje para configurar o crime é 0,3 miligramas. A pessoa que dirigir embriagada e ultrapassar esse limite, ela vai ser imediatamente levada para a delegacia de polícia, apresentada ao delegado. O Ministério Público tem 10 promotorias regionais de educação, né? Aqui Santa Maria tem a promotoria da região central, são 44 municípios atendidos, 9 coordenadorias regionais de educação, que pegam o sistema estadual de ensino, né? Escolas públicas e privadas. E atuando principalmente na defesa do direito coletivo e difuso da educação, da política de educação. A educação alimentar, então, é um dever de sustento, que deveria, né, aos pais, amigavelmente, então, resolver como que vai se estipular e se determinar essa pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela também pode ser estabelecida em um dever de solidariedade entre parentes e de mútua assistência também em relação ao ex-casal. O nosso maior legado são, acho que, todas essas sementes que a gente quer plantar para o futuro. Para além dessa gestão, tudo aquilo que transpassa, hoje, estou presidente, o doutor Leonardo está vice-presidente, mas muito mais do que pessoas que compõem a gestão nesse momento. A gente quer deixar, culturalmente, né, uma instituição cada vez mais fortalecida. Só vai ter força e só vamos conseguir avançar nessas situações se o advogado compreender a importância dele dentro da OAB. A OAB só é essa instituição forte, só é essa instituição respeitada, só é essa instituição que faz isso que o doutor Juliano falou, em razão dos advogados. Possuem aquilo que nós chamamos no direito da sucumbência. Existe o valor, a empresa, quando tem uma causa trabalhista contra si e que perde algum valor, algum, que a gente naturalmente chama de perder a ação. Então, o empregador, ele paga valores de honorários para o advogado do empregado. Isso não era possível para os advogados trabalhistas que atuam no pró-empregador. Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, isso foi possível. Santa Maria, o Fórum Trabalhista Santa Maria, tem de Santa Maria e mais 19 municípios, aproximadamente. Então, totalizando isso, dá quase 450 mil pessoas, mais ou menos 150 mil habitantes por juiz. Para fazer um comparativo básico, cidades com maior estrutura de magistrados e de servidores, como Porto Alegre e Novo Hamburgo, a razão seria de 25 mil habitantes por juiz. Porque a advocacia previdenciária, ela muda a vida da pessoa, porque a pessoa, no momento que ela mais precisa, então, no momento em que ela já, de repente, está fora do mercado de trabalho, ela vai precisar de algum amparo. E o profissional que vai buscar esse amparo, então, que é um amparo previdenciário, um benefício previdenciário, tem muita importância nesse momento. A interiorização de instituições como a Procuradoria é justamente para aproximar melhor o procurador daquelas demandas concretas do contexto social. Então, aí surgiram essas regionais fora da capital, onde a gente atua, as funções são iguais, mas a gente atua nos processos daquela região. Santa Maria tem de 34 municípios. A questão jurídica de processo ali, né, para o telespectador entender. O que já é uma grande abrangência? É, são muitos processos, a gente tem um volume bem grande de processo por procurador, porque toda demanda jurídica é do procurador. O que é de juros sempre foi muito discutido. Houve uma época que havia inúmeras, inúmeras ações judiciais revisando os juros. Juros em cheque especial, financiamento em veículo, cartão de crédito, etc. Todas essas ações versavam sob o artigo da Constituição, artigo, se eu não me falo de memória, 192, parágrafo 3º. Mas, infelizmente, esse artigo da Constituição foi revogado. Os distritos atuam por áreas, por bairros. A terceira delegacia de polícia, ela pega o que a gente chama de eixo norte-sul da cidade. Então, bairros como Lourense, Urlândia, Duque de Caxias, Salgado Filho, Rosário. Então, todos os crimes que não sejam atribuição de uma delegacia especializada, como homicídio, ou crimes contra a mulher ou contra a criança, vão para a terceira delegacia de polícia investigar e instruir o inquérito. Então, basicamente, roubos, furtos, estelionatos. A atuação do advogado, tanto na prisão em flagrante, quanto no inquérito policial, ela é de suma importância. Por quê? Porque aquela pessoa que encontra-se detida, seja pela polícia militar, seja pela polícia civil, ela não seja de direitos. E direitos que devem ser observados pela autoridade policial. A direção do foro, ela engloba questões administrativas, foge um pouco da questão de fundo pela qual nós estudamos. Assim como uma jornalista, um médico, eles não estudam para administrar uma empresa, nós estudamos, nos preparamos para tratar da questão jurídica, para decidir processos, para proferir decisões e não para administrar. No entanto, o Poder Judiciário, ele precisa tanto de representação, como de análise dessas questões administrativas. Então, é uma responsabilidade que se soma à nossa responsabilidade maior, que é a juridicional, proferir decisões, resolvendo os conflitos que nos são submetidos, então, à análise. A advocacia criminal, há, por muitos, um certo preconceito, acreditando que a advocacia criminal, ela é pautada tão somente àqueles que cometem esses crimes, que recebem um maior repúdio social. Mas é necessário que nós façamos uma reflexão que existe uma faceta da sociedade que também está sujeita a sofrer investigações, sofrer um processo criminal. Eu estou conseguindo desempenhar algumas atividades que vão para além da gestão meramente administrativa. Claro, é um desafio, porque é uma subseção que conta com quatro varas. Nós somos entre 100 pessoas, entre juízes, servidores, pessoal terceirizado. Então, é um grupo bastante grande e fazer essa gestão administrativa não é fácil. Mas eu já tinha algumas ideias para implementar na subseção, desde o tempo que eu era diretora em Cachoeira e agora em Santa Maria estou conseguindo, que é também desenvolver ações voltadas à saúde, saúde física e saúde mental dos nossos servidores e dos juízes.